O que é o GTM? O que é a Masterclass online virtual que o Mão Roberto fez para nós. Foi um grande prazer participar junto com os irmãos dessa Masterclass e ver o que o Mão Roberto ensinar para nós. Então segue o vídeo, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e confere lá o canal dos irmãos do GTM, tá bom, irmãos? Os abençoe a todos, os abençoe ao Mão Roberto e aos demais irmãos. Vai vendo! Ô Giovanni, você tá gravando? O que que tá gravando? Tô gravando. Você tá gravando? Tô gravando. Depois vai ficar, vai ficar na íntegra depois? Vai ficar aqui no meu computador, daí depois eu vou ter que passar pro nosso Oredo, aí... Podia deixar, podia deixar no nosso canal na íntegra depois, né? Podemos, podemos. Mas daí você começa a partir do momento que a gente, que a gente começar. Começa a partir do momento que a gente começar, né? Começa do começo, né? Isso, é, começa do começo. Essa aqui é a introdução, só. É, é o texto que manda. Legal. Olha, é... O que que vocês acham da gente meio que começando? A gente não sabe o que que vai ser do Salsinho? É, ele tá com o celular desligado. Eu até liguei pra ele. Ixi! Então deve ter que tomar banho, porque ele terminou meio correndo. É, verdade, pode ser. Mas aí tá na tua mão, irmão Roberto. A mão crescida. Tá bom. Irmão Leandro, eu tinha perguntado se o irmão tinha ido em algum... Em algum ensaio na Fazenda Rio Grande. Você tá ouvindo? Já, já fui já. Você já pegou uma janta naquela lá? Aí, bom. Adeus, irmão Paulo. O Marcos não conseguiu entrar ainda até agora, de aumento. O Marcos tá ficando. Irmão Giovanni? Oi? Ah, agora... Passa o contato pro Bruno e pede pro Bruno orientar o irmão Marcos. Conseguiu entrar agora? Aí, entrega. Conseguiu entrar agora, Marcos? Aí, entrou. Fazer o irmão Marcos. Entrou? Fazer o irmão Marcos. Aê! Eu consegui entrar, porque o celular não tava entrando. Maravilha. Fazer o irmão Marcos. Fazer o irmão Marcos. Amém, meu Marcos. Amém, meu Marcos. Me enrolei todo aqui, mas consegui entrar. Como sempre enrolado. Como sempre atrapalhado. Vai conseguir entrar. Ei, nosso André. Essa reunião aqui vai ensinar muita gente a mexer com software? Vai, vai aprendendo, né? Nós vamos ficar tudo afiado pra fazer reunião. É só uma negação pra mexer com tecnologia. É só uma negação. É só uma negação. Sato Deus. É dóis, meu Marcos. Ai, Deus do céu. E aí, gente? Vamos começando, então? Vamos, vamos. Oi. O que ele tá falando? Oi, a paz de Deus. Oi, Lidielson. Consegui ativar o som aqui. Opa. Amém. Amém, meu Marcos. Amém. Olha só que satisfação tê-lo aqui. Amém. Maravilha. O irmão Lidielson é um encarregado, eu não sabia. A gente olha pra ele tão humilde, a gente não imagina, né? Irmão Lidielson vai estar auxiliando também. Vai estar dividindo aqui a... É mal de encarregado esse vozeirão, né? É, você viu? É voze ancião, né? Futuro ancião. Chega marcando presença. É. O irmão Lidielson é um encarregado, é um encarregado, é um encarregado, é um encarregado. Irmão Roberto, você tem a lista dos que vão tocar? Porque o Giovanni quer tocar por último, o único pedido que teve foi o Giovanni. Tá, quer me passar a listinha rapidinho aqui pra ver quem vai tocar? Passo. Tá bom. O Lidielson, o irmãozinho Vitor tá aí já? Vitor? Ah, sim, consegui. Ah, sim? Não, mas eu digo, o Vitor tá aí também? Aqui, ó. Tá aí, né? Tá. Ah, Vitor. E o outro irmãozinho era? Elias. Não sei se ele já entrou. Já entrou, já entrou. Já entrou? Já. Perfeito. O irmão Vitor e o irmão Elias são alunos do irmão Lidielson. Eles vão estar fazendo uma participação especial com a gente também. Vai ser bênção hoje, hein? Olha só, vai ser bênção. Tem que tocar? Tem que tocar? Opa, claro. Vou sair, então. Só um capricho. Irmão Lidielson. Irmão Lidielson. Oi. Diga, querido. Eu mostrei esse menino aí, ó, pro meu filho, viu? Olha, meus parabéns, viu? Ótimo trabalho o irmão tá fazendo. Incrível, incrível. Impressionante, impressionante, né? Eu tava até falando no grupo lá, o irmão Lidielson, no nosso grupo, que já tá profetizado que o irmão vai participar conosco também. Então, eu tava até falando no grupo lá, que é um trabalho ímpar, né? Que a gente vê alta performance com o menino fazendo dentro da nossa igreja. Tocando os hinos em corda dupla dessa forma. É uma coisa... Hinos em cordas duplas, irmãos, é uma coisa extremamente difícil. É muito mais difícil que muito, mas é muito concerto por aí. É difícil. E que perfeição de trabalho. Deus abençoe que continue iluminando você dessa forma, porque é um trabalho inédito, né? Que, graças a Deus, Deus tá dando na mão, na minha mão, na mão de alguns aqui. É um trabalho inédito isso, né? Irmão foi... Já a mensagem aqui, irmão. Bom, Roberto, já tô te passando a mensagem, irmão Roberto. Só um minuto. Tá bom. Pode falar, irmão Lidielson. Pode falar. Então, o irmão foi minha inspiração. Um aluno meu falou, Lidielson, você precisa ver o vídeo do irmão tocando aqui. E aí eu fui assistir, quase desmaiei. Eu falei, rapaz, é muito bonito. Eu vou tocar. Rapaz do céu. Quando eu fui tentar tocar o primeiro hino em corda dupla, eu falei, rapaz, esse negócio é difícil. Me envolvendo, eu tive que estudar. Tem alguns anos que eu preciso estudar bastante, poder funcionar. E acaba que isso é uma forma de eu estudar e voltar a tocar os hino todos os dias. Eu comecei assim também. Eu comecei assim como forma de estudo. Estudo de corda dupla. Porque corda dupla não é uma coisa assim muito tão comum pra gente fazer em orquestra, nada assim, né? É mais assim quem estuda. Que vai estudar algum Paganini, alguma coisa. O Vini Aves, que faz corda dupla, Sarazate, essas coisas, né? Então, é uma coisa meio incomum, assim. E a gente fazer o hino, que é tudo que a gente gosta, né? E conseguir aplicar isso nos hinos é maravilhoso, né? Irmão Celso? Irmão Roberto, tá no seu particular do WhatsApp a lista, tá? Ah, tá bom. Deixa eu ver se eu consigo sair aqui e entrar. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Irmão, eu vou dar uma saída aqui e já volto, viu? Compromissos de casa. Tá bom. Tranquilo, meu Marcos. É muita louça pra secar, meu Marcos? Tão bem, tão bem, tão bem. Deus que abençoe a todos aí, viu? Amém. Amém. Ah, sim. Paulo Eduardo. Giovanni. Ah, o Giovanni vai tocar também, hein? Não, não, vou não. Vou não. Tá errada a lista, Giovanni? Errada a lista. Vou tocar não. Quem escreveu a lista foi ele, irmão Roberto. Esse duplo do meu Mancela. Eu, como eu sou uma pessoa obediente, eu vou deixar o irmão Marcelo Sobrei tocar no meu lugar. Ah, dá pra gente pegar firme aqui, porque tem poucos irmãos, na verdade, né? Dá pra gente dedicar um tempo legal aqui pra cada um. Dá, dá, dá. A lista curta. Bom, vamos começar, então, né? Vamos começar? Ô, Roberto. Ô, Roberto, o... Isso, quem tá falando? Eu, o Rodão Mestre. Ô, irmão. Vai colocar pra tocar. Não, faz três dias que eu não pego no violino que eu passei mal a semana, hein? Pelo amor de Deus. Não, não. Mas você tá melhor já? Você tá melhor? Tô melhor. Tô melhor. Tô 3 dias com uma colite sinal. Fiquei ferrada. Eu não lembro que eu sabia usar obrigatoriamente e fiquei sem pegar no violino. Não tava aguentando dor no lá. Mas agora tô melhor. Graças a Deus. Colite sinal é horrível. Às vezes eu tenho também. É horrível. Se tocar, se eu tivesse normalmente, eu vou te dar uma live aqui. Quando vai chegando perto das provas no colégio, dá essas cólicas. Ah, é? Ô, Marcelo. 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 Fazia 3 anos que eu não tinha isso, Marcelo. Santo Deus, hein? Você é cólica renal ou não, né? Não, não. Não tem final mesmo. Ela dói barulho. Basta tudo. E tomou uma sopa que eu não ganho. Santo Deus. É terrível, é. É muito ruim. Ô, Giovanni, vamos começar, Marcelinho? Vamos começar? Vamos. Vamos. Maravilha, então. Tem o irmão Jefferson do cello. Vai tocar também o irmão Jefferson, né? Tô vendo aqui. Sinaliza? Vou arranhar um pouquinho. Irmão Ediel, seu irmão não toca cello também? Oi? O irmão não toca cello também, não? Pai, eu toco... Na verdade, eu estudei violoncelo pra me ensinar o meu irmão a tocar, que foi o primeiro violoncelista do Amazonas, mas agora eu não toco mais, não. Ele toca difícil demais, hein? Aí eu pego... Mas eu ainda toco um brasileirinho, algumas coisas assim no violoncelo. Ah, então vamos ajudar mais do que eu tava imaginando aqui, então. Que bom, que bom. Olha, vamos começar, então? Não, pode ser? Aí você começa a partir daqui, Giovanni. Começa a gravar a partir daqui, que aí ainda dá certo. Vamos começar aqui, então, com... Tiaguinho Leme. O irmão Tiago falou que ia demorar um pouco. Ele já tá na sala? Ainda não. Eu acho que ele vai demorar um pouquinho, que ele teve que fazer uma descarga, Roberto. Ele falou que ia demorar um pouquinho. Descarga? É, ele carrega e descarrega, né? É o caminhão. Uma descarga elétrica. Ah, sei. Mas ele avisou que ia demorar um pouco. Ia chegar por volta das nove horas. Tiago trabalha com carreta. Ele veio fazer uma descarga aqui em Tatuí hoje. Em Tatuí, verdade. Ele foi embora pra terra dele, que é cor de pedra. Tá aqui próximo, mas demora... Demora mesmo. Meu Deus, ele tá na correria lá pra tentar. Ele falou que a partir das nove ele vai chegar. Ah, tá bom. Perfeito, então. Vamos começar, então, com... O irmão Paulo já tá fiado aí, né? O irmão Paulo Eduardo tá fiado já? O irmão Paulo já tá com o instrumento na mão. Tá dentro da mão, tá finado. Ah, então vamos lá, então, Paulinho, então. Começar? Tá, bora. Boa, Deus, irmão Roberto. Também, irmão Paulo, tudo bem? Joa, então só ajeitar o celular aqui. Tá bom, também vou ajeitar aqui pra te ver aqui. Não tô vendo, pra te ver. Quem quiser tocar de última hora, pode avisar que a gente dá um jeito de incluir aqui. Mesmo que não esteja na lista. Não é o seu caso, Giovanni. Ó? Não é o seu caso. Você vai tocar de todo jeito. Gabriel, se você quiser tocar também, levanta a mão aí, tá bom? Ele tá, eu peguei já, só que eu não sei quais hinos vocês tocam, acho que eu sou de outra igreja, acho que a gente não tem... Quem é, quem é, Gabriel, quem é? Ah, é o Igreja Evangelica Luterana do Brasil. Ah, olha só, que bom. Ela toca muito, hein, Roberto? Ela toca, essa menina é super curiosa. Super curiosíssima. É, mas eu acho que tem bastante hino parecido, viu, Gabriele? Tem bastante hino parecido, viu? A gente toca em dois ou é só um de cada vez? Não, não, é um de cada vez mesmo, como se fosse uma aula mesmo. Ah, entendi. Não, então se no final sobrar um tempinho, no final eu toco, sim. Não, vai sobrar, sim. Legal, maravilha. Miguel, se o Miguel quiser tocar também. Claudinei, vai tocar, não vai tocar não, Claudinei? Prazer, meu Roberto. Amém. Bom, Roberto, vou ficar só vendo hoje, viu? Ah, Claudinei, você tá brincando, né? Toca o hino pra gente. Ainda não tá saindo ainda, bem, amor. Ah, para com isso, não. Toca sim, Claudinei. Vamos começar, então? Paulo Eduardo, tá pronto? Vamos começar, mas vamos fazer um caminho que nós estamos aí. Pronto. Vai tomar o caminho, sim. Você já tomou aqui o caminho. Vamos lá, Paulinho, o que você vai tocar aí? Então, irmão Roberto, vou tocar um hino aqui hoje, tá bom? Tá bom. Depois que você tocar, eu gostaria que o irmão Elidielson falasse alguma coisa pra você também. O irmão Paulinho, meu aluno, gostaria também de ouvir o que o irmão Elidielson tem pra falar pra você também. Opa, agradeço. Legal, vamos tocar então? Vou tocar o hino 141, Cristo ou Verbo. Ok. 141, né? Isso. Tá bom. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Amém. 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 Ótimo. Bravo. Deus abençoe. Lindo. Muito bom. Está progredindo, né? Está progredindo bastante. Fala de Deus, né? Olha só. A afinação está entrando no eixo também, que a gente trabalhou bastante, né? Sim, sim. Fala de Deus. Foi só no finalzinho que o áudio deu uma falhadinha? Não sei se foi no meu celular. Geral. Geral. Foi geral. Foi geral, né? Tá. Mas deu para entender a mensagem, né? Está super bem. Está super bem, o Paulo Eduardo. Super bem. Eu acho que você pode definir, mas assim... Sabe aquela gógica que a gente sempre fala de você definir melhor... Não é só questão de tempo forte, mas você tocar de uma forma mais simétrica, para a gente entender melhor onde estão as estruturas do hino. Na maior parte do tempo, você faz isso perfeitamente. Agora, tem horas que... Desliguem o áudio. Quem não está fazendo o áudio, desliguem o áudio, tá bom? Tá. Então, eu acho que essa coisa tem que estar o tempo inteiro muito clara. Até a questão de subdivisão, quando você está fazendo nota longa. Você pode tomar liberdade de tempo, mas você tem que tomar cuidado para você não sair muito disso. Então? Então, você vê que eu tomo uma liberdade de tempo, mas cuidado para você não tomar liberdade demais. Essa subdivisão tem que estar o tempo inteiro presente. Mi, fá, 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 sol, fá, mi, sol, si. Você pode dar essa mi, mi, sol, si, si. Mas a subdivisão tem que estar sempre lá. Entendi. Isso aí você pode marcar com a mão esquerda, que você sabe fazer isso muito bem, né? Quando você vai para a corda mi, você tem que prestar atenção para que a afinação que você usa na corda mi, você se lembre da mesma afinação que você fez na corda ré. Você tem que se lembrar dessa afinação. Isso aí tem que estar na sua cabeça. A coisa toda tem que estar na sua cabeça como se fosse um quadro. Quando você repete esse quadro, você tem que repetir o quadro com a mesma tonalidade, para não ficar uma discrepância. Eu não estou falando a questão de estar desafinado ou afinado. Não é bem isso que eu estou falando. É uma questão de cor. É quando você usa um amarelo mais claro e você vai usar um amarelo mais escuro. Então você pode tocar afinado das duas formas usando cores diferentes. Então, quando você começa, já não está... É diferente de... Aí fica assim com um tom de cor diferente. Mesmo que depois você recupere a afinação do agudo, mas você tem que se preocupar com isso. Porque... Que pincel que eu usei? Qual foi o tom daquela cor que eu usei? Eu usei um amarelo? Ok. Então eu vou repetir essa cor. Não quer dizer que você vai tocar tudo igual. Você pode fazer outras cores depois. Mas em questão de afinação, tem que ter uma lógica. Quer tocar mais uma vez? Toca uma vez do coro direto e o oitavado. E no coro você tem que deixar claro esse tempo forte. Mi, sol, si, si, mi. Porque é isso que vai dar simetria para a música. Mi, sol, si, si, mi. Do, do, mi, do, si. Si, 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 do, si, sol, sol. Não é um acento. Não chega a ser um acento. Porque senão fica quadrado. Mas é uma tensão especial na mão esquerda que você tem que dar nessas horas. Tá? Pensei direto. Toca o oitavado? Isso, oitavado. Ok, ok. Paulo, Paulo. Só fechar a janela aqui. Tem uns cachorros latinos. Peraí. Então, é... Fica muito bonito. Só que você não pode perder a simetria da colchinha pontuada. Você pode tocar de uma forma mais legata até, né? Mas não perde essa... É isso que vai dar balanço para a música. Quem está te ouvindo tem que poder escrever o que você está tocando. Não pode ser uma coisa assim, tipo, mas será que ele está fazendo tercina? Será que não? Não, não, tem que ser muito claro. Vai, entendi. Então, tem que mostrar mais os pontuários. Isso. Mostra melhor. Isso, isso. Melhor, melhor. Tem algumas horas que fica um pouco estável, que você corre um pouquinho, mas tudo bem. Eu acho que você pode calcular o arco melhor aqui, nessa segunda frase que você tem. Para você ver na alta longa, tenta puxar mais para o talão, para você ter arco suficiente para fazer a alta longa. Tá? Em compensação, o que vem depois, você não precisa pegar do talão. Não precisa. Aliás, precisa nem tirar o arco da corda. Tem uma coisa que o Isaac Stern ensinou para um professor que eu tive, e ele sempre falava essa coisa, né? Que é uma... Eu não lembro o termo que se usa, mas é uma retomada que você dá e você não sai da corda. É uma retomada rápida que você dá e você continua na corda, só que você deixa o arco leve. Mais ou menos assim. Sabe? Pode ter até um barulhinho assim, mas é uma retomada assim, que fica na corda, sabe? Você não chega a tirar o arco. Você empurra o arco na corda mesmo, mas ele é tão suave que você não escuta. Não precisa fazer isso aí, porque é um negócio que você tem que treinar, porque pode se ficar exagerado aí, aí não vai ficar bonito. Mas é um golpe de arco interessante, que o Milstein, por exemplo, usava muito esse golpe de arco aí. Essa retomada assim, dentro da corda, sabe? E fica legal, às vezes é uma alternativa. Porque se a gente faz, dependendo de como a gente faz as inspirações no hino, fica com um monte de buraco, viu, né? Então é difícil fazer a inspiração sem ele deixar buraco. Você tem que agradar todo mundo. Não pode ir também contra os conservadores, mas também você não pode deixar de cantar, né? Então tem que agradar todo mundo, né? Então é uma estratégia que eu uso bastante. Segredinho. Tá bom? Irmão Elidielson, toma a palavra agora um pouquinho. Fala um pouquinho com o Paulo aqui, com esse menino de ouro. Irmão Elidielson? Foi. Agora tá saindo o áudio aí? Isso, agora foi. Agora foi. Toma a palavra para o irmão Paulo. Se quiser pedir para ele tocar algum trecho novamente, fala alguma coisinha para ele. Então, irmão Paulo, primeiramente parabéns, irmão, toca muito bem, hein? Quem sou eu para falar alguma coisa depois do Roberto ter falado, né? Jamais eu teria alguma coisa para falar. Eu não sei se é pela transmissão que sempre chega atrasado, às vezes, o áudio do vídeo, né? Mas assim, o que eu recomendaria para você é você dar um pouquinho mais de importância na questão do arco na hora que você fosse tocar as semicolcheias. Para não ficar, elas ficarem com o contato do arco, para não perder o contato, para manter o contato. Para não perder, entendeu? Tentar manter para não perder. Não sei se pode ser o celular que a transmissão aqui é ruim. Mas sempre mantenha as semicolcheias bem clarinhas, bem... Explica bem cada uma delas, independente da velocidade. Quanto mais rápido a nota, mais a gente precisa explicá-la, senão acaba parecendo que está tudo meio embolado. Entendi. Mostra bem, Alex. Deus abençoe. Está muito bem. Olha só, toque de ouro, hein? É aquela coisa que a gente conversa sempre do peso do som. Para manter o peso no som, para o som não ficar no esvairir. Manter sempre o contato na corda. Bravo, meu irmão Elidielson. Lindo o som, viu? Que presente para a gente. Quer escutar o irmão Paulo tocar de algum trecho específico? Sim, aí pode tocar de novo do começo. Qual o número desse mesmo aí, para me dar uma olhada aqui? É 141, Cristo, o verbo. 141. 141. Bom, pode ir do início novamente, irmão. O irmão, desde o irmão decidir. Pode ser oitavado ou pode ser normal mesmo. Vai. 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 Maravilha, maravilha. O irmão já aplicou, né? Tentei fazer a retomada que o irmão Roberto acabou de falar ali, né? Olha aí. Muito bem. Muito bem, é isso. Tentar sempre manter o contato. Muita gente pensa que o contato, manter o contato é apertar mais. Não, é não perder o som na ponta. Até acabar o mesmo som. Coisa que o irmão Roberto faz com a qualidade, assim que eu invejo. É isso aí. Se fez muito bem. Deus abençoe. Muito bem. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão de Gelson. Já fica na espreita aí que não acabou, não. Só está começando. Tem mais, né? Olha só, Paulinho. Glória a Deus. Muito bom. O irmão Roberto. Oi, quem está falando? Está ouvindo, irmão Roberto? Estou ouvindo. Estou ouvindo. Quem está falando? Alô? Alô? Quem é que está falando? Irmão, Alex. Irmão, Alex. Mas Deus, tudo bem? Irmão, Roberto. Oi. Posso estar tocando o comecinho mais uma vez para fazer aquela retomada que o irmão disse? Só para o irmão ver como é que fica aí. Pode. Pode sim. Pode sim. Você viu o que o irmão Elidio Alson falou sobre manter o som? O meu ódio está saindo, irmão Alberto? Está saindo, irmão Alex. Está saindo. Mas agora o irmão pode desligar o microfone, tá bom? Não estou conseguindo ouvir o momento que eu falo. Não, tudo bem. Irmão Alex, pode desligar o microfone por enquanto, tá bom? Tá bom? Tá. Então, Paulo, você viu essa coisa que o Elidio Alson falou de manter o som? E não só manter o som, manter o vibrato. Então, são coisas que tem que deixar de ser um tabu na igreja. A gente não pode mais participar dessa ideia que o vibrato sempre tem que sumir. Tem que ser aquele vibrato, aquela coisa, só às vezes. Ou que o som sempre tem que sumir. Não, a gente tem que ensinar os nossos alunos a ter esse tipo de disciplina. Vibrato constante, som constante. Som que fica sumindo toda hora na ponta é vício. Quem toca com vibrato constante é vício. A gente tem que tirar, cortar esses vícios do nosso meio. Isso é muito importante o que ele falou. Pode tocar, pode fazer a famosa retomada aí, então. Eu tentei a outra vez. Ótimo, tá indo. Tem que treinar algumas vezes. Você fez bem, só que você não pode pegar o que vem depois de uma forma afobada, né? Explica. Às vezes você vai usar mais peso, menos arco. Às vezes você vai usar mais velocidade. Depende do contexto. Mas o importante é que você sempre explique o que você está fazendo. Eu sinto falta de alguns... Outro tabu que a gente tem que quebrar na igreja é essa coisa que a gente estava até falando no grupo, né? De você poder fazer outros tipos de mudança de posição quitando na oitava que está escrita. Não necessariamente oitavado. Então, por exemplo, você poderia ter feito isso aqui, né? Podia ter feito isso. Não necessariamente na corda sol, mas pelo menos... Pelo menos isso, né? Por que fazer? Veja bem, você mudou de corda para fazer uma nota. Então, você tocou uma frase inteira numa cor só. E por causa de uma nota, você mudou de cor sem determinada frase. Percebe? Sim, sim. Percebe? Percebeu. Tá? Então, aqui também, por exemplo, se você fizesse... Por exemplo, é uma coisa muito comum da gente ver, né? Então... Olha só. Uma, duas, três, quatro notas. Uma, duas, três, quatro. Em quatro notas, você mudou de corda três vezes. Percebe? Você não fez isso, mas é uma coisa que a gente tem que evitar. Então, você vai fazer aqui na terceira posição... Bota para o primeiro e depois. Vai ficar tudo numa cor só. Né? Outro tabu que a gente tem que quebrar. Você poder trocar de nota, você poder trocar de corda em uma mesma nota. Sendo que essa mesma nota começa uma outra frase. Começa um outro tipo de frase. Então, você pode fazer a outra frase com uma cor diferente. Então, poder ter essa liberdade de trocar de posição numa mesma nota. Né? Essa liberdade, essa criatividade de desejado é uma coisa muito eficiente que você vai usar para tudo na sua vida. Você vai pegar um conserto, assim, você vai saber. Não, isso aqui não funciona. Não, mudou de posição em meio tom, não funciona. Não vou fazer. Então, é uma coisa que você vai levar para a vida inteira. É importante. É importante a gente inserir os hinos no nosso estudo diário. Importante. Né, irmão Elidielson? O irmão, além de tocar, o irmão incentiva os alunos do irmão a estudarem os hinos também. Irmão Elidielson? Obrigado. Está ouvindo? Agora saindo, hein? Aí, agora veio. Agora está. Não, é importante. Eu incentivo os seus alunos a estudarem os hinos e a tentar manter a cor do time. Com certeza. O que o irmão falou é uma das coisas que eu mais falo com ele. Para manter, não ficar fazendo mudanças de cordas. E tentar, pelo menos, construir uma frase inteira do mesmo tipo. Inclusive, os hinos em cordas duplas é uma das coisas também que eu já falo para eles pegarem. Porque é interessante. Manchei a frase. É excepcional. Essa mudança de cordas. E todas essas coisas que o irmão está falando aí é uma das coisas que eu defendo nas nossas reuniões aqui. Não é porque é a igreja que a gente tem que deixar mais ou menos. Então, a gente tem que... A gente acaba encontrando muito preconceito com esse tipo de mentalidade na igreja. Infelizmente, né? Mas Deus vai colocar a sua mão e vai fazer a gente ter um grande progresso nessa parte. Um avivamento. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Maravilha. Então, é isso. Tá bom, Paulinho? Tá certo? Tá bom. Certo. Maravilha. Deus abençoe. Parabéns. Muito bom. Gostei muito. Amém. Deus abençoe. Amém. Deixa eu ver aqui. Cheguinho Leme já chegou aí ou não? Acho que ainda não. Chegou, chegou. Chegou? Chegou? É, eu vi aqui. Chegou? Tiago Leme. Acho que é ele. Tiago Leme. Chegou. Tá nos ouvindo, Tiago? Deve estar passando pelo... Tá liberado, Tiago. Vou falar ele ali, ó. Prazeros com todos. Eu tô de preto, Tiago. Amém. Cheguei aí, ó. O risco dos irmãos vêm aqui, ó. Olha só. Quer tocar agora ou quer tocar do que é pouco? Você que escolhe. Não sei se você chegou agora, se você... Eu gostaria de tocar agora porque eu tô sem dormir uma noite e as crianças tão aqui com saudade de mim, então eu perguntei se deixar pra depois e eu dormi no meio da aula e não consegui nem tocar. Maravilha. Vamos tocar, então. Vamos tocar. E aí, irmão Roberto? Oi. O irmão Celso tá na sala. O irmão Celso tá aí, né? O irmão Celso tá aí. Auxilia ele no microfone aí, irmão. Olha só. Ele não tá conseguindo ativar o microfone. Eu vou ligar o microfone. Cedo. Chegou cedo. Tá bom. Inclusive, tem um sobrinhozinho dele, o Miguelzinho, lá de Paranaguá, tá aí, não tá não? Tá ligado, irmão Celso. O Miguel... O Miguel... Glória, meu. Aê, ó. Agora saiu. Aê, irmão Celso. Aê, irmão Celso. Só glória. Só porque o Thiaguinho que vai tocar, sai o microfone, né, irmão Celso? Ei, ei, moço André. Tchau. Moço André, ele deu uma arrumada no bigode. Olha lá, ó. Tá bonito. Opa. No capricho. Tá bonito. Você é muito reparador, Giovanni. Você é muito reparador. Pode tocar, moço Thiago. Pode tocar. Vamos tocar, Thiaguinho? Então, eu peguei agora. Eu não sei se estão tocando o hino. Não deu tempo nem de estudar nada aqui. Até peço perdão. Imagina. Apresenta, viu? O Mão Thiago, apresenta-se para o grupo, por gentileza. Então, mais uma vez, então, cumprir a formalidade do nosso irmão Celso. A paz de Deus com todos. Eu sou o Mão Thiago Leme, moro no interior de São Paulo, na cidade chamada Torre de Pedra. E a gente ajuda numa igrejinha aqui chamada Bairro dos Leme. Foi preparado para mim. Tiago Leme, bairro dos Leme. Mas, irmão, ajuda como? Como? Além de músico? De vez em quando, quando falta cozinheiro lá para trás nas construções, eu trabalho como cozinheiro, moço. Não, não, irmão Thiago. Não, não. Apresenta para nós aí. O Mão Thiago é um caro de Deus, encarregado de orquestra, na cidade de Torre de Pedra. Deus abençoe, Ivone. Ah, encarregado e não quer contar. É porque ele faz brisando. Humildade. É humildade. É humildade demais. Até o jeito de eu falar, você não disse que é tão ungido. Só quem conhece. E é caminho negro, viu? É caminho negro. Quase todos encarregados. É verdade. É verdade. O Mão Thiago logo, logo vai vir aqui em casa. Quando ele vir, eu vou postar umas fotos, viu? É. É isso aí. Vamos lá, então, Thiago. Só para um parêntese aqui. Alguns dos irmãos viram regendo, não? Não. O Celsinho já. Não perderam nada, então. É. Tem que mandar os reger para a gente, então. Para mim, isso é ruim. Tem que melhorar muito ainda. Sim. O irmão Elidiel só é outro também. Se eu não tivesse perguntado, se ele não tivesse falado hoje para mim, nunca ia imaginar que era encarregado também. Você vê? Tocando no YouTube lá. Agora a Poava está aí, né? Agora a Poava está aí, né? Tá. O irmão Caldinei. O nosso encarregado também, né? Sim, o irmão Caldinei é o encarregado. Meu Deus. Mas aqui, eu acho que nesse Masterclass ou no grupo mesmo, o encarregado é uma mera formalidade. Nós estamos todos para aprender e somos todos no mesmo nível, pelo prazer em servir a Deus e aprender junto. Ah, mas eu não vejo a hora de ser encarregado. Eu não vejo a hora de ser encarregado. O irmão Celso quer ser regional. 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 Glória a Deus. O irmão Celso está estudando já para ser um dos anciões mais jovens. Amém. Amém. Tem tanto ancião jovem hoje em dia, né? Por que o irmão Celso não pode estudar um ancião jovem também, né? O João não vai na reunião do Brás, ele quer ser o mais velho. Avança os jovens velhos. Vamos lá, então, Tiaguinho. Tá bom aqui? Precisa colocar mais para trás? Tá ótimo. Tá perfeito. Vai ser um hino? É, eu vou tocar um hino. Eu perdoa que já faz muito tempo que eu não toco, tá? Imagina. Qual hino que vai ser? Qual hino que é? Eu abri aqui, aleatório, deu 3, 4, 1. 3, 4, 1. Olha só. Olha só. Eu não sei se foi tocado já. Não, não. Não foi, não. Pode mandar bala. Meu Deus, teve tanta misericórdia que eu peguei o violino. Ele tá afinado. Eu não sou que vergonha tocar aqui que não tá afinado? Pelo menos eu acho, né? Pode profetizar com o instrumento. É. Eu não sei se foi pegar. Eu não sei se foi para não. Quero estar com a etapa também? Quer tocar 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 a etapa também? mais gosto de ver no violinista é justamente ele ser espontâneo, oferecer bastante coisa, lógico, tem muito pra oferecer, mas um dos quesitos principais que impressiona é a organização. A organização técnica. Isso é uma coisa maravilhosa. Incrível. Não sei nem o que te falar muito. Pra não ficar sem falar nada, pra não ficar sem falar nada, tem ali a segunda parte do hino, tem ali a... um desdilhado que eu evitaria fazer, que é mudança de corda no meio tom. Isso aqui, sabe? Porque aí você muda de cor bem no meio tom. E aí é uma coisa assim que dá pra fazer, lógico que dá pra fazer, mas acaba deixando um pouquinho apagado. A frase um pouquinho apagada. Então, se nessa parte você ir pra primeira posição seria perfeito. Então, se você tá vindo de antes aqui, por exemplo... Ou se não... Ou fazer tudo na corda ré, ou... Aqui também, ao invés de fazer... Eu não sei se você fez na terceira posição, mas se você fez na terceira, ó... Quer ver? Meio tom... Essa mudança no meio tom não dá pra fazer, mas... Ela perde um pouquinho a cor, ela perde um pouquinho a frequência. Melhor se você fazer... Já muda no fá, já. Aqui sim dá pra você fazer isso. Porque a frase, ela tá em ascensão, você tá direcionando pro ré. Então, você vai pra uma corda que tem o som mais aberto, que é a corda lá. E você muda de... Você muda de nota no tom. Sempre sendo meio tom. Então... Aí, esse meio tom... Já fica na mesma corda. Só esse pequeno ajuste aí. Mas tá muito lindo, tá muito bonito. Eu sei que é um pouquinho desaconselhado na igreja, infelizmente, você, às vezes, mudar de posição desnecessariamente. Só que se você muda de posição, às vezes, mesmo que seja desnecessariamente, pra conquistar uma cor que você queira, uma ênfase que você queira dar melhor, você pode fazer, você tem essa liberdade. Afinal de contas, você tem essa figura, né? Você vai repetir ela algumas vezes aqui, né? Pelo menos três vezes. Pelo menos três vezes. Então, você pode variar o desligado, fazer cada vez com um desligado diferente. Você pode fazer... Outra vez. Você pode variar o desligado dessa forma. Sempre pensar em... Na mesma figura, sempre mudar o desligado de propósito, pra que aquilo dê um outro tipo de entonação. Às vezes, é uma poesia mais aberta. Às vezes, você pode pensar... Você conhece o hino decor, por exemplo. Você já conhece decor, a poesia dele. Você quer fazer uma poesia um pouco mais aberta. Você pode fazer uma corda vinha. Aqui uma coisa mais singela, talvez. Você pode fazer uma corda lá, por exemplo. Aí você já dá uma outra entonação pra poesia. É uma coisa que eu gostei pra te dizer, assim. Mas eu tô aqui. Eu vou ser a bem gostar. Tá, eu tô perfeito. Eu fiquei muito feliz de ver você tocar, de ver você tocar bonito desse jeito. Ah, que isso. Tudo organizado, tudo... Sabe? Não tem nada pra fazer na sua técnica. Tá... Eu fico até sem graça de você falar assim. Imagina! O que é isso? É incrível. Muito bom. Porque os irmãos já sabem, mas... É... É... Faltam as palavras, mas é um sonho, sabe? Que aprendemos aqui sem professor, sem nada. Depois de um tempo que estamos tendo conhecimento, YouTube, alguma coisa. Aí abriu o campo de técnica. E é tão difícil você assimilar as técnicas. Não é porque nós estamos aqui, o irmão tá aí, mas o irmão tem uma didática muito fácil. E eu sempre tentei buscar essa organização que você falou em outras maneiras. E aquelas poucas aulas que nós tivemos um tempo atrás foi um divisor de água. Então, é... Até meio... Já que tá acostumado a levar elogio, mas teve uma influência muito grande, muito positiva. Foi um... Foi isso que nós conhecemos. Como eu conheci o irmão, consegui assimilar as técnicas do irmão mais facilmente e aplicar. Então, tô muito feliz. De verdade, o meu irmão falou isso pra mim. É uma realização. Glória a Deus. As portas estão abertas. Pra você voltar pra classe. É, né? Eu vou voltar sim. Eu preciso organizar o tempo agora. Daqui uns dois meses já acaba a safra. Fico mais tranquilo. Aí eu vou voltar a estudar de novo. É só me chamar aqui que a gente... A gente faz, sem problema. A hora que você quiser, tá bom? Vou perguntar a opinião do irmão Lidielson também, a presença dele aqui. Perguntar a opinião dele também, se ele teria alguma coisa a acrescentar. Tá bom? Eu tô bem-vindo. O irmão Lidielson, não gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu? Sim. Tá, meu? Tá, tá saindo, né? Tá saindo. Então. Tá saindo. Papai, meu querido, parabéns. Olha. Eu fosse o próximo estômago aí pra tocar com essa organização aí. Olha. Quero tocar... Eu vou chorar. Eu tô falando. É quem fala. Muito bem, irmão. Parabéns. Parabéns bem. Deus abençoe grandemente, querido. Muito bem. Muito bem organizado. É bonito de se ouvir e bonito de se ver, Obisbal. Exatamente, é. A pessoa que a gente escuta e quer sentir ouvir, porque é bonito de se ouvir. Você sabe, né, Lidielson, que o Galabian falava isso que você tá falando, né? O Galabian falava que... Quando você tem alguém, assim, que toca com alguma coisa esquisita, tipo, ou com a postura esquisita, aquelas coisas, assim, meio estranhas, assim, olhando assim ou assim, né? Quando tem alguma coisa esquisita visualmente, é porque soa esquisito. Pode ter certeza. Se tá bonito visualmente, é porque tá soando bonito. Falando tudo agora. Pode falar, irmão. É isso. Muito bem. Eu tenho que falar. Tenho que falar. Muito bem mesmo. Eu... É questão minha. Talvez, em algum momento, com crescendo, com o irmão que faz, aí eu usaria um pouquinho mais de arpa, ter um pouquinho mais de dinâmica aí, né? Quando eu tô crescendo, eu usaria um pouquinho mais de arpa. Só. Alguma coisa. Isso é questão de gosto musical. Sim. Mas tem que falar. Sim. É, e principalmente na fermata, pra sustentar o som na fermata. É bem lembrado, Thiaguinho, ó. Você ter mais sustentabilidade de som na fermata, ótimo, né? Aquela coisa que eu tava falando, de ir mais pro talão, pra você ter mais arco, pra fazer isso que o irmão de Jalson tá falando. Perfeito. Tá bom. Deus abençoe. Alguma outra coisa, irmão de Jalson? Não, não. Tenho nada a acrescentar, realmente. Muito bom. Deus abençoe. Parabéns. Muito bom. Amém. Excelente. Tem, sim. Na verdade, tem, irmão. Tem uma coisa. Tem? Tem. Pode falar. Bom, tem que vir aqui em Manaus atender o ensaio pra nós agora. É, tem que pagar, tem que pagar agora a dica, tem que ir aqui em Manaus pra pagar a dica. Vai ter que pagar o convite, vai ter que pagar a dívida. Tem que ir pra Masterclass e ganhar uma missão ainda, hein? Ganharia missão, vai começar a Masterclass, hein? Vai ter que pagar na igrejinha flutuante. Vamos lá, Deus preparado. Desejo, a gente tem bastante. Desejo, a gente tem bastante. Já tá trevendo um em Santa Catarina, já? É. Fui perto. Deus vai preparar, sim. Nós vamos, sim. Parabéns. Bom, Roberto, já tá mais do que convidado também. Todos os irmãos aqui. Será um prazer pra nós receber os irmãos aqui. Glória a Deus, ó. Que alegria tê-lo aqui, viu? Glória a Deus. Que bom. Então é isso. Perfeito. Você quer tocar alguma outra coisa? Porque esse aí eu acho que já encerrou. Não, não. Não, deixa quieto. Não, Deus abençoe. Eu não vou tocar mais nada, não. Tô feliz da cor. Olha, eu não vou nem dormir de noite, você quer saber. Bravo, bravo. Que orgulho, viu? Bravíssimo. Muito bom. Então é isso. Deus abençoe. Tá bom? Deus abençoe por ter participado com mim dessa forma. Então aqui agora a gente tem... Vamos então para os alunos do irmão Elidielson. Começar aqui com o irmãozinho Vitor. Pegá-lo aqui. Ele foi no banheiro que se chama ele. Ah, tá bom. Quer começar pelo Elias? Pode ser também. Elias tá aí? Na sala? Elias? Tá bom. O Elias saiu. Saiu? Pera aí que eu consegui ele entrar de volta. Tá bom. O Vitor chegou aqui já. Chegou aí o Vitor? Então vamos de Vitor. Ah, você vai tocar... Tocar o Raiden aí. Raiden? Tocar Raiden? Olha só! É? Vai lá, um pedaço. Vamos ver. Ou você prefere que ele toque o hino? Olha, ele pode começar com Raiden, sim. Sem problema. Depois a gente calcinha o hino também. Mas pode começar com Raiden, sim. É um prazer. Deixa eu colocar a sua tela aqui que tá só um minutinho. Aí, foi. Perfeito. Tocar Raiden. 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 Amém. 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 Olha só, maravilhoso, bravíssimo. Que dom, hein? Além de ter dom, tem um professor desse aí. Só pode dar certo, né? Não tem como dar errado, né? Ficou muito nervoso. Ele quase caiu. Maravilhoso. Que falação dele. Nunca fez nervoso assim, ó. Olha só. Tá vendo? Quem disse que não dá pra sentir a presença de Deus tocando outras músicas também, né? Quem disse, né? Olha só. Irmão Celso, irmão Elidielson, irmão Pitinho também, com certeza. Se Deus permitir, vai estar conosco no grupo também, hein? Vai estar nos auxiliando lá. Vai ser... Já profetizamos duas vezes, umas duas vezes pra ele hoje. Ele já testou com criança, ele já viu que consegue, né, irmão Roberto? Agora tem que testar os velhinhos pra ver se consegue. Ah, é verdade. Começando pela gente aqui. Começando por mim, né? Não tem dinheiro, né? O que é isso? Irmão Elidielson, irmão Pitinho. Que maravilha. Que maravilha. Que bem isso. Irmão, tem pra falar com esse rapaz aí. Olha, eu quero saber, eu quero saber, é difícil falar, né? Pode falar. O Vitor, como é que você estuda? Mostra pra mim como é que você estuda. Você vai pegar esse conserto assim, o que você faz assim? Como é que você estuda ele? Esquece agora de tocar ele pra ler. Como se você estivesse no seu quarto. Como é que você estudar ele assim? Esquece que tem gente que tá todo mundo escutando aqui. Como é que você estuda ele? Ótimo. Que legal. Tudo lento, né? Vai. Vai, vai, cara. Pode ir, pode ir. 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 Ótimo, ótimo. Perfeito. Você estuda lento e isso é maravilhoso, né? Junto com esse estudo, eu quero te propor também, além de estudar lento, eu quero te propor uma outra forma de estudar também. Então você vai chegar, vai estudar lento, do jeito que você tá fazendo. Mas eu quero que você a gente que tem instrumento de arco, tem uma coisa, tem um erro que, infelizmente, a gente é bem propício a cair. Coisas, por exemplo, que quem toca trompete, por exemplo, quem toca trompa, eles não têm como cair nesse erro, porque o princípio deles é diferente. Você já viu aqueles irmãos trompetistas que sentam, você já viu atrás de mim, assim? Já percebeu? Aqueles trompetistas que gostam de sentar atrás de violino. Já viu, já? Então, você viu como é que o trompetista faz? Ele dá um soquinho assim com a língua na boca, assim, pra fazer aquele som do trompete. Você já viu como é que o trompetista faz? Como é que fala? É em boca dura? É assim que fala? Não é? Então, o problema dos varenistas, de nós varenistas, de quem toca instrumento de arco, é ter um som que não tem ataque, como um trompete tem. Ele coloca a língua assim, dá aquele golpe na língua e tem aquele ataque de som. Então, quando o instrumentista toca de arco, toca, é... corre o risco de ficar uma coisa assim, tá? Aquele som bem empurrado, coisa que um trompetista nunca faria. Se você escutar um trompetista tocando esse ride, você escutar alguma coisa assim... Uma coisa assim, com as articulações bem clarinhas, assim, sabe? Você escutar uma coisa assim, quando você escuta assim o trompetista. Peraí que minha corda lá tá... Você entendeu o que eu tô querendo dizer pra você? Então... pá, 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 pá. Se você escutasse um trompista ia só assim. Como é que alguém que toca violino pode ter um som assim, como se fosse um trompete? Existe uma técnica de estudo em que você deixa o som exato, deixa o som bem certinho, toda vez que você muda de arco. o som, ele para de se... e ele se torna... ele passa a ter um ataque nas notas. E para isso você tem que estudar lento com esse ataque E exagerar Porque toda vez que você estuda, você tem que exagerar Para você ter um resultado bom Você tem que exagerar Se você quer ter um vibrato, se você está estudando para ter um vibrato Você tem que exagerar no vibrato Se você quer ter bastante som Você tem que exagerar no som Tocar com mais som, sempre exagerar Cada coisa que você quer conquistar Você tem que exagerar muito A questão do ataque é a mesma coisa Então você vai começar a estudar lento Porém fazendo ataque em todas as notas Em todos os arcos Como um exercício Não que você vai tocar assim, é um exercício Então ó Morde a corda Morde a corda Morde 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 Cada vez que você mudar de arco Ou de ligadura Você vai morder A corda Vamos tentar? Morde Perfeito Perfeito Ótimo Muito bom Agora aumenta a velocidade E continua mordendo dessa forma Aumenta um pouquinho Só a velocidade E isso aí também Ó Pode exagerar Pode exagerar Pode morder bem a corda Sente Quando você morder a corda Sente que você tá mordendo aqui Ó Sente que você tá mordendo aqui nos dedos Se você tentar Tenta outra coisa pra mim também Ao mesmo tempo que você vai fazer isso Tenta colocar os dedos um pouquinho mais juntos Assim ó Não tão separados Um pouquinho mais juntos Sabe por quê? Porque quando você coloca os dedos mais juntos A sua mão ela fica mais flexível Você já viu quando você pega uma caneta na escola e vai escrever? Como é que se escreve? Você não escreve assim ó Com os dedos juntinhos assim? Tá viu? Agora você imagina se você tentasse escrever assim ó Os dedos separados Não dá Ia travar Por quê? Porque é sutil A caneta é sutil Do mesmo jeito que a caneta é sutil O arco é sutil também Então se você colocar os dedos bem juntos Você vai ter mais flexibilidade dos dedos Tá vendo? Não deixa assim não ó Mais juntinho assim Quanto mais separado você toca Mais inflexível a sua mão vai ser Deixa bem juntinho assim os dedos Faz de novo pra mim Morde todas Todas Isso ó Cararacão Cararacão Não esquece de nenhuma Faz de novo Um pouquinho mais rápido Continua mordendo Isso É uma coisa que você tem que praticar o tempo inteiro Todo dia Tá? Pra quando você tocar Além da velocidade Quando você acrescentar a velocidade O vibrato Você não vai escutar esse barulhinho mais Esse barulhinho vai sumir Você vai escutar uma coisa clara Como se fosse um trompete tocando Você simplesmente vai escutar uma coisa clara Uma coisa limpa Por quê? Porque você No seu secreto No quarto Quando ninguém tava vendo Você tava lá Então Quando você faz isso Você tá ensinando o seu cérebro Olha Você tem que ir por aqui Por aqui E por ali É a mesma coisa Quando você vai Imagina só Você vai Você tem irmão? Você tem irmãozinho? Não? Irmã Irmã? Quantos anos ela tem? Cinco Cinco Agora Imagina só Você explicando pra sua irmã Olha Irmãzinho Eu quero Eu enterrei Eu fiz um mapa do tesouro No quintal de casa Enterrei o tesouro lá no jardim Né? Aí sua casa é grande Então como é que você vai explicar Pra sua irmãzinha de cinco anos? Olha Você vai Você sobe a escada Aí você vira ali Você vira aqui E sabe onde tá aquela coisinha lá? Tá aquela vassoura lá? Não sei o que É ali Aí você enterra bem ali Onde tá uma gramadinha Que você vai lá Que você vai achar um negócio ali Que eu enterrei Você não vai explicar assim pra ela? Aí da primeira vez Ela vai assim com calma Ela vai devagarzinho Ela vai subir as escadas Aí ela vai no corredor Aí ela vai ver onde você falou Aí ela vai pensar Ahá É ali que ele falou Vou lá Vou cavar ali Pra ver se tem alguma coisa Ela vai fazer isso Na segunda vez No dia seguinte Que você enterrar alguma coisa Naquele mesmo lugar Você sabe como Que ela vai procurar Esse tesouro Correndo E ela não vai tropeçar na escada Ela não vai esquecer Que ali tem uma porta Não Porque ela já conhece Aquele caminho Ela entendeu Que se ela subir a escada Passar por aquela porta E chegar no tesouro É só ela enterrar Que o tesouro vai tá ali Ela já entendeu isso O cérebro dela já Mandou essa informação pra ela Pra gente que toca É a mesma coisa Você tem que ensinar O seu cérebro Ensinar Sincronizar ele Com os músculos A estarem passando Sempre por aquele caminho De forma que Se você ensinar O seu cérebro Olha Vai Sobe as escadas Agora você vira No dia seguinte Que você for tocar rápido A coisa simplesmente vai Você vai embora Vai ficar clarinho Você não vai tropeçar Todo mundo que estiver vendo Vai entender o que você tá fazendo Vai ficar claro Entendeu? Então A partir de hoje Você vai ter uma nova rotina De estudos Você vai Deixar claro Cada mudança de articulação Que você for fazer Assim Quando você correr Quando você for sair correndo Procurando tesouro E sabe onde ele tá enterrado Todo mundo vai ver você Procurando tesouro Todo mundo vai ter certeza Que você vai chegar lá E vai achar Vai ficar claro Entendeu? O violino é um discurso A música é um discurso É quando você fala Quem que fala bem? Será que é aquele que fala bem? É aquele que fala com palavras difíceis Aquele monte de coisa Será que é esse que fala bem? Não Quem fala bem É aquele que tem um discurso claro É aquele que se faz entender É aquele que quem escuta Entende o que ele quer dizer Esse fala bem Entendeu? Deus abençoe Por ter tocado Quer tocar o hino também? Ah, quero ver o hino Com o guarda adulto também Eu não vou perder essa chance Os anos ele tem, irmão Alberto Você tem uns 10 anos? Santo 9? Olha só Que bem Que trabalho maravilhoso Irmão Ligielson Irmão Toda honra e glória a Deus Mas que trabalho maravilhoso Deus abençoe Você viu até pra mim Você viu até pra mim Eu falei isso pra ele Mas eu não tava cobrando mais Você viu até pra mim Tento em cobrar isso direto Ah, a gente vai conversar muito Sobre essas coisas Pra ter certeza Legal Vamos com ele então? Tento em cobrar Tento em cobrar Tento em cobrar Tento em cobrar Amém. Coitavado? Não, em corda dupla. Em corda dupla. Em corda dupla. Eu não estudei. Tá bom, tá bom. Tocca o oitavado simples, então, pra eu ver. Tocca o oitavado simples. Tocca o oitavado simples. Tocca o oitavado simples. Aê, maravilhoso. Lindo, maravilhoso. Parabéns, que coisa linda. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você segura o violino aqui na mão esquerda? Você tem um polegar aqui, esse dedão seu, né? Como é que você segura o violino? Você abraça o violino assim, ou você coloca ele na pontinha? Deixa eu ver como é que você faz. Deixa eu ver. Isso, é. Vira aí. Vai um pouquinho mais pra trás, só pra eu ver. Vai um pouquinho mais pra trás. Aí. Aí você... Dedilha a corda aí pra eu ver como é que você faz. Você fica sempre aí com o dedão. E quando você faz corda dupla, você fica do mesmo jeito, né? Você não muda, né? Tá. Se você... Se você tentar tocar com o dedão mais... Tenta tocar com o dedão sem dobrar ele assim, ó. Porque se você dobra assim, ó, pode ser que você fique um pouquinho tenso. Se você deixar ele mais reto assim, pode ser que você se sinta melhor quando você for dedilhar a corda. E quando você colocar o dedinho na corda, tenta colocar com bastante carne no dedo. Não coloca ele muito na pontinha, não. Tenta colocar ele com mais carne. Mais assim, ó. Mais achatado, assim. Tá vendo, ó? Percebe? Deixa... Ó. Como se você colocasse assim, ó. Um pouco mais pro meio do dedo. A corda pegasse assim, um pouco mais pro meio do dedo. Não sei se dá pra ver aí. Não tô na pontinha assim, mas assim, ó. Você tenta... Você faz isso, geralmente? Ou você tenta pegar mais com a pontinha do dedo? Deixa eu ver. Vira pra mim. Deixa eu ver. Aí. Tá. Tá bom. Então, é isso. Então, quando você estiver sozinho, tenta tocar sempre com bastante carne do dedo, assim, ó. Nem que o dedo caia meio reto. Tá vendo? Ele tem que cair um pouquinho reto o dedo, ó. Olha aqui, Vitor. Um pouquinho reto o dedo, assim, ó. Não muito redondo. Um pouco reto, assim, ó. Tá percebendo o que eu tô querendo dizer pra você? Pega assim, ó. No braço dos unidos, assim, com os dedos mais retos. Mais com a polpa do dedo. Com a carne do dedo. Isso. Tá vendo? Bate o dedo, assim, na corda, ó. Faz assim. Você tá vendo que faz um barulho quando você bate o dedo na corda? Isso aqui se chama articulação. Quando você cai com a polpa dos dedos na corda, você tem uma boa articulação. Quando você cai com a pontinha dos dedos na corda, você não tem articulação. Então, sempre que você tocar, tenta estudar com a polpa, com a carne dos dedos. Você vai ter mais som, seu som vai ficar mais gordo. Quando você vibrar, vai ficar mais vibrato. E a sua articulação, a velocidade também vai melhorar. Tá bom? Deixa eu ver. Toca mais uma vez ele em corda dupla pra mim. Qual o hino que é esse aí? Qual o número dele? Nove. É o nove? Quarenta e nove. Quarenta e nove? Peraí. Quando você for tocar, não dá tanta importância pro contralto, assim. Pensa no contralto como se fosse uma sombra. Sabe uma sombra? Tem você assim, aí tem sua sombra, assim. Você olha a sua sombra, e aí você vê ela um pouco menor, assim. Você não entende bem, porque fica meio escuro, assim, sabe? A gente não dá tanta importância pra sombra, né? Então, quando você for tocar o contralto, pensa que é um pouco mais uma sombra. Dá mais valor pra nota mais aguda que você tá tocando, sabe? A gente não está tocando, sabe? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tá? Se concentra mais na nota aguda. Não dá tanta importância pra sombra. Deixa a sombra lá, que ela vai sozinha. Quando você andar, a sombra vai junto. Ótimo, perfeito. Muito bom, muito melhor. Fica mais claro, assim, a melodia. A melodia fica sempre mais clara, tá bom? Então, é bem verdade que a linha do baixo, o contrato, no meu caso, né? Ele tem uma linha bonita que você tem que ser valorizada. Mas ela vai ser valorizada. Fá, ré, 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 ré. É uma linha bonita que realmente tem que ser valorizada. Mas ela vai ser. Ela vai ser. Se você se preocupar em valorizar a coisa certa, a sombra vem junto. É só correr que a sombra vai junto. Você tem que pensar que você tá fazendo coisas por sessão. Coisas por sessão. Então, vamos supor. Você tem uma sessão. É como se fosse... Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro. Você tem quatro linhas aqui. Basicamente, são quatro sessões que você tem. Sabe quando você vai na sua escola, assim, sabe? E aí tem a primeira aula, né? Aquela aula, assim, chato de matemática, assim. Aí depois você tem a segunda, que é de português. A terceira, que é de geografia. E a quarta, que é de vocação física. A vocação física é muito melhor. A melhor matéria que tem é a vocação física. É quando você joga bola, né? O rino é a mesma coisa. Você tem que pensar nele por aulas. Então, você tem a primeira aula. A primeira aula é mais séria. Você estuda de manhã ou à tarde? Manhã. De manhã. Então, você acordou agora, sabe? Você tá ainda sonhando. Você não queria nem estar ali, na verdade, né? O negócio vai pegar no embalo, né? Aí você começa... Você chega na escola, tal. E tá aquela coisa, assim. Ai, meu Deus do céu. Por que eu tô aqui, né? Aí, quando você vê, você começa a conversar com algum amiguinho, assim. E a coisa fica um pouco melhor, né? Então, você tá começando. Você tá começando uma sessão, né? Você entra na aula, assim. Você vai começar ali, aquela hora, né? São as primeiras coisas que você vai falar com os colegas. As primeiras coisas que a professora vai falar, né? Então, você tem que passar isso pro violino. Acabou a primeira aula agora. Acabou. Então, deixa claro que a primeira aula acabou. Você vai começar uma nova fase do seu dia. Agora já é segunda aula. Agora você vai entrar na sala. Agora você vai estar mais acordado. Agora você já não vai estar com todo sono. Já não vai estar tão frio, né? Porque de manhã não vai estar frio, né? Quando você vai pra escola, né? Frio, né? Quando você acorda, né? Então. Aí você vai chegar... Não, aí em Manaus não faz frio. Não, não é frio, não. Esquece isso. Mas é um pouquinho frio. Um pouquinho frio quando você acorda, né? Frio frio de 40 graus de Manaus. É. Aí tá 36 graus de manhã, assim. Um pouquinho frio. Um pouquinho. Né? Então, aí você tem que... Aí, na segunda aula, você já tá mais acordado. Você já tá mais atencioso. Você já presta mais atenção no que a professora vai falar. Tá? Então, vai começar... Então, encerra uma coisa. Encerra a primeira aula. Encerra. Tá? Então... Encerra. 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 Começa uma outra coisa agora. Agora é a terceira aula. E é a hora que você começa a pensar. Que horas que é o recreio? Né? Então, você começa a ficar animado pra chegar a hora do recreio. Óbvio. Ninguém argumenta, né? Fala a verdade. Fala. Então, encerra. Você tá com o recreio? Agora encerra. Agora é a hora da última aula. É até aquela hora gostosa que você tá lá. Ah, tá. Bom, é bom que tá acabando. Eu tô chegando em casa logo. Então, explica isso. Encerra uma coisa. Encerra o recreio. E começa uma nova fase do seu dia. Então, esse aqui é o recreio, ó. Encerra. Aqui. Sabe? Aí você chegou em casa, tomou o banho e acabou o dia. Entendeu? É uma história. Cada dia que a gente vive uma história. Quando a gente... O violino... Você tem que... É a história da sua vida, o violino. É a história do seu dia. Quando você vai tocar, você vai colocar nas notas tudo aquilo que você viveu. Toda aquela dor de cabeça que você teve. Aquelas pessoas que ficaram, sabe? Às vezes, te chateando. Ou aquela parte boa, sabe? Que teve, assim, no dia. Aquela coisa, assim, que você vai carregar. Poxa, que legal que aconteceu isso aqui. Olha. Vou levar isso aqui pra sempre. Sabe? As horas boas, você tem que passar pra música. E tem que contar uma história. Quando você toca, você tem que contar uma história. Não emenda. Não emenda uma parte com a outra. Não emenda uma parte do dia ou com a outra. Separa as partes do dia. Aqui, você tá acabando uma parte do seu dia. Você tá começando outra. A gente tem que ficar claro. Tudo que você for pegar, tanto no Hayden, quanto no Hino, quanto no Scala, seja lá o que for, você tem que contar uma história. Essa história tem que ter começo, tem que ter meio e tem que ter fim. E não pode ser só... A história não pode ser só que tá claro na sua cabeça. Você tem que deixar pra que fique claro pra quem tá te assistindo. Quem tá te assistindo também tem que ver a história. Quem tá te assistindo também tem que saber que você viveu coisas boas naquele dia e que outras coisas não são tão boas. A pessoa tem que entender isso. Daí veio a expressão Esse toca com a alma. Por isso. Entendeu? Deus abençoe, viu? Que maravilha. Fiquei muito feliz. Deus abençoe. Sim. Que pedra preciosa que você tá na mão aí, Ledielson. O irmão Roberto. Oi. Olha só. Não sei se dá de parecer isso. Ele tá em processo de adaptação. Se meter, ele era um dois quartos. Ele comprou esse quatro quartos agora, do Elton. Então, seis. Olha só. Ele tá com bastante dificuldade. Meu Deus. Tá bem. Aí, então... Santo Deus. Ele tá meio travado algumas coisas. Não. Daqui a uma semana, ele vai desfocar. Esse menino aí, esse vai dar trabalho. Mas ele já garante. Esse vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Bom, sim. Amém. Amém. Prazer. Prazer. Viu? Prazer. Vamos aqui pegar, então, o... Quem agora aqui? O Jefferson. Tem o Elias também. O Elias espera um pouquinho. Vamos pegar aqui o... O Giovanni. Pode ser? O Elias saiu do... Ele saiu? Saiu. Ah, que pena. Será que... Não, não. Entrou de novo. Ele entrou. Ele entrou. Entrou? Entrou. Quer fazer... Vamos fazer agora com o Elias, então, né? Vai que ele saia de novo, né? Vai que ele saia de novo, né? Elias, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tira o fone, Elias. Tira o fone. Desconecta o fone. Tira ele. Acorda, Celso. Elias, tira o fone. Tira. Certo, será? Ia. Elias, tá ouvindo? Tira o fone. Tira o fone. Agora foi. Agora foi. Faz Deus, tudo bem? Elias? Sim. Tá ouvindo, Elias? Deixa eu te afagando o áudio. Ixi, tá ruim o áudio. Tá ouvindo, né? Faz Deus, tudo bem? Ele que tá ruim. Pode ser a internet. Pode ser. É, aqui em Manaus a internet é horrível. É, aqui também. Não é aquelas coisas, não. Aqui é terrível. Ah, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar outro, então. Depois a gente volta com o Elias e vê se vai melhorar a conexão. Pode ser? Eu, Jefferson, então. Vamos ver o Marcelo. Jefferson. Não, Jefferson. Não, Jefferson? Oi, oi, oi. Deixa eu ver aqui onde você tá. Rapaz, Deus, Jefferson, tudo bem? Tá mesmo, tudo bem. Maravilha. E aí, vamos tocar? Fazer um barulho? Já tá anotado. Agora eu só preciso estudar. Não, que isso. Vamos tocar um pouquinho, então? Tocar um hino? Vamos, então. Eu separei o hino 3, 4, 5 aqui, que é mais fácil, porque... Ah, sei. Tô precisando estudar, rapaz. Ah, sei, sei, sei. Tô sabendo. Eu assisti o seu último vídeo lá. Eu sei como você tá precisando estudar. Não, eu tô mesmo. Assim não pode, não, hein? É, você vê? Você falou que hoje eu assisti até um vídeo do irmão Giovanni lá no canal. Tá chique. É, tá exibido. Dá confiança. Fazer dúvida. Fazer dúvida. Hã? Fazer dúvida. Eu tô ouvindo tudo, hein? Fazer dúvida aí. Não, não, não. O irmão Giovanni é... Nota 10. Obrigado, o irmão Giovanni disse uma grande bênção pra gente aqui. Nos ajudado, tem ensinado. O varão que Deus mandou aqui para os nossos... O colírio para os nossos olhos espirituais. Qual o hino mesmo? 3, 4? 5. 3, 4, 5. Ah, sim. Ok. Vamos ver. 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 Uma parte que eu estou vendo. que é diferente do Minário 5 do que é o Minário 5 do que é o Minário 4, né? Essa parte. Lá, lá, sol, 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 re, 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 do. Eram todas colcheias do Minário 4, né? É, agora tem uma pontuada. Tem essa pontuada no final. Mudou mesmo, né? Não estou ficando maluco, não, né? Não. Não. Errado. Legal. Está lindo. Está lindo demais, ô Jefferson. Olha, eu acho que você pode acrescentar bastante vibrato no que você está fazendo para embelezar, porque, assim, você tem uma técnica bonita, você tem uma boa afinação, assim, você só tem coisa boa. Então, se você colocar um vibrato nisso que você está fazendo, vai fazer toda a diferença, porque, olha só, por mais bonito que você toque, tem um limite. Porque quando você acrescenta... Então, ele dá realmente uma outra realça, é um tempero. Na verdade, o vibrato é um ornamento. Ele começou sendo um ornamento, né? Com a evolução do instrumento, com a evolução do pensamento na música, essa é uma opinião particular minha. Ele passou, deixou de ser um ornamento e começou a virar uma coisa essencial. Por quê? Porque você percebeu que com o vibrato, o som projeta muito mais. O som, ele nivela muito mais. A importância do vibrato é enorme. Ele é responsável para mandar o som para longe, ele é responsável por deixar você relaxado, por exemplo. Quando você vibra, quando você consegue vibrar todas as notas, isso significa que, provavelmente, você está relaxado. Sua mão está relaxada. Quando você não consegue vibrar, que provavelmente, alguma coisa está um pouco densa. Então, as benefícios do vibrato são muitas. Ela deixou de ser um ornamento, assim como o trilo, que também é um ornamento, e passou a ser uma obrigação. Uma obrigação sonora. Então, quer tentar uma vez fazer vibrato? Tentar fazer um vibrato constante, mas em todas as cocheias. Em todas, em todas. Todas, todas as notas. Vamos ver como é que sai. Melhor, melhor, melhor. Olha, muito melhor. É outra pessoa tocando. Muito melhor, muito melhor. Quando você chegar nas notas longas, você pode fazer um outro tipo de vibrato, que é o vibrato de braço. Principalmente no cello, né? Então, você deixar o braço mais solto e deixar o vibrato mais... Mas, realmente, balançando o braço inteiro. Não só uma parte do braço, mas você balançar o braço inteiro. Se no violino usa isso bastante, imagina no cello. É muito necessário que você faça isso. É como um cantor. Sinto gozo em falar do Salvador. É como um bom cantor. Um bom cantor não faz assim? Não vibra com o meio lento? Você tem que passar isso para o instrumento. Mudou a letra agora, né? As coisas que eu não entendo. Mudou a letra agora. Então, é isso. É você passar isso como se fosse um cantor. Realmente cantando mesmo. Você fazer esse tipo de vibrato é você sair do instrumental e adotar o canto. Por isso que é importante o vibrato contínuo. Olha só como a gente é mal instruído, às vezes. É falado para a gente que se a gente não tiver vibrato contínuo, isso imita o canto. E não, para imitar o canto, você tem que ter vibrato contínuo. Senão fica instrumental, não fica vocal. Se você não está bem. Tenta de novo. Tenta fazer um vibrato mais exagerado na nota longa. Tenta balançar o braço inteiro na nota longa. ? Tenta balançar o vadão. Tenta balançar. Tenta bandido. Perfeito, perfeito, perfeito Perfeito, Jefferson Olha, tá outra coisa Entrou um telista, já tinha entrado outro Agora saem os dois telistas e entrou outro Tá muito bom Você fica uma coisa vocal Parece realmente um barítono Você escuta, é uma coisa prazerosa Então você tem que buscar isso E procurar evitar um pouco Desligados, nem que seja pra você mudar de posição Mas evitar desligados Que toque muito corda solta Por quê? Porque corda solta, naturalmente, você não vai vibrar Então fica uma coisa que você tá vindo De um vibrato e aí fica uma coisa Que destoa Então fica Percebe? Fica um peixe fora da água Então se você fizer um outro desligado Mudar de posição, de repente Ficaria muito bom Até pra você Até pra você seria melhor Porque esse desligado que você tá fazendo aí É si bemol na corda lá e dó Segundo dedo Você tá até fazendo fixando Porque fica longe Então ou você faz com o terceiro dedo dó Pra evitar esse glissando aí Mas o mais aconselhado mesmo É que você suba de posição E deixa esse desligado mais perto Porque tudo que é na primeira posição O desligado ele fica mais distante Tocar na primeira posição É muito mais difícil do que tocar em outras posições Sabia? Porque tanto no violino Quanto no cello Na viola Quanto mais pra cima você for Mais juntos os dedos vão ficando Então às vezes em Paganini Ele escreve aquelas décimas Aqui em cima Aquela coisa assim Na verdade não Não é tão difícil O difícil é fazer décima aqui embaixo Porque aí você tem que abrir a mão Tipo dobro É muito mais difícil Então tudo que é a primeira posição Tudo que é a posição essencial É difícil Você tem que abrir mais os dedos O tom ele tem que ser mais exagerado Você vai fazer um meio tom Perto da pestana Pouca gente consegue fazer um meio tom Pertinho da pestana realmente É sempre um problema A primeira posição É sempre um problema Quando você tem um problema O que você faz? Enfrenta? Não Fuja? Brincadeira Mas é mais ou menos isso Em nome da música Fuja Tá bom? Então explore outras posições Tá? Quer pegar do coro? Exagera no vibrato Exagera Exagera Continue exagerando Aí Tem como evitar essa corda solta? Tem como fazer em outra posição? Pode ser na corda? Pode Qualquer outra menos corda solta Só vai ter um harmônico Não, não, não Não, não Já fez som Aqui você faz Esse você faz na primeira posição Agora você vai pra outra posição Agora você vai pra outra Tá Entendeu? É isso Exatamente isso Aí fica uma coisa Como um cantor Nenhuma parte fica instrumental Fica gritado Fica instrumental Você evita isso Você coloca realmente como se fosse Não, isso aqui não é um tchelo Isso aqui sou eu cantando Isso aqui é minha alma cantando Isso aqui é alma É alma pura isso aqui Né? É isso É isso que a gente quer escutar Né? Eu tô muito feliz Eu acho que tá Que tá muito bom E você é muito talentoso Continue assim Continue com esse empenho Com essa humildade sua aí Que tá lindo o trabalho Irmão Wilson Irmão gostaria de falar alguma coisa? Irmão que já tocou tchelo Pode falar mais coisas que eu É Tá saindo meu áudio aí? Preciso ativar Tá, tá saindo Tá ótimo Então, irmão O irmão falou muito bem aí Irmão Roberto A respeito de evitar a corda sopa Quando o irmão tá tocando Aqui Na primeira posição Si bemol E dó O seu polegar aqui atrás No violoncelo Ele precisa Ele não pode estar Aquilo que ele falou Pro Vitinho lá Assim Ele tem que estar realmente Muito mais reto Senão você não tem Essa extensão aqui Do si dó Aí você não vai conseguir Nunca fazer si bemol e dó Porque é um É longe no violoncelo É longe, realmente O mais aconselhado É você fazer um outro Edilhado mesmo Dó, dó Fá, 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 fá Mi, ré, mi, fá Aí vai pra Lá primeiro dedo Lá, si Lá primeiro dedo Si bemol segundo dedo E dó Quarto dedo Lá, si Dó, 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 dó Aí volta Si bemol Quarto dedo Si, lá, sol Você pode tentar Esse dedilhado aí Você vai ver que vai ficar mais fácil Quer tentar? Quer tentar já? Quer tentar esse dedilhado aí? Seria na quarta posição Daí, né? É esse Dó, dó Fá, 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 fá Mi, ré, mi, fá Aí quarta posição Lá, si, dó Entendeu? Vai lá Do início É a primeira posição Sim Quarta posição Terceira Bora É, pode ser também Aí tem a terceira posição Irmão Aí irmão faz terceira posição Faz o Lá com o terceiro dedo Lá, lá Si, si, si Lá Só o Lá Terceiro dedo Terceiro dedo lá Quatro Um Isso É, irmão entendeu mais ou menos, né? Procura uma posição Que a forma da sua mão Fique mais natural Sem precisar fazer tanta extensão Apesar que no violoncelo Não dá de evitar muito isso Mas quando você evita De fazer muita extensão Você consegue manter A posição mais segura E a questão do vibrato Do irmão Ele realmente Ele é mais Eu tenho certeza O problema O vibrato natural O vibrato natural É de munheca Pra mim fazer o vibrato de braço Eu preciso realmente pensar Senão ele só sai de munheca Eu preciso pensar É porque cada ser humano Naturalmente Consegue sair Melhor um vibrato Então no cello Você precisa realmente pensar E pensa como se tivesse Um apoio aqui no cotovelo Pra poder você conseguir Mexer O braço aqui Senão Mexe só a mão Imagina Segura com essa mão aqui O teu cotovelo aqui E aí Isso E aí tenta vibrar E aí você tem que sentir Que o vibrato Tá tentando empurrar a sua mão Tá mexendo o braço Entendeu? Tá mexendo tudo Pensa que o vibrato Ele tá saindo do braço Não da mão Não da mão Não vibra a mão não Vibra aqui Exatamente Vibra aqui Fala aí Jefferson A gente poderia te aparecer No vídeo aí Oi É que o braço é duro aqui Rapaz Pode fazer até mais lento Mas pense em fazer com o braço inteiro Isso Pensa E precisa mover A cabeça da falange do dedo aqui Tem que fazer esse movimento aqui na falange do dedo E aí você Pensa em fazer Esse movimento Pra trás Como se você fosse Subir Subir o braço Como se você tivesse uma posição alta E fosse trocar com uma posição baixa Essa é a sensação no vibrato No chão Daí você consegue mexer o braço É bem mais difícil que no violino Ah, pra afinação não ficar alta, né Irmão Lidielson É isso? Exatamente Ele tem que ter a sensação Que ele fosse Vindo uma posição alta Com uma posição baixa Pra poder a falange do dedo mexer Senão ele Acaba indo pra frente No chelo E a sensação vai pra cima Então será um pouquinho mais complicado Que o violino por causa disso Mas fora isso Não está de parabéns Não Só pensa um pouquinho mais Mexer realmente mais o braço Dificilmente um cellista Usa o vibrato de munheca A maioria deles Usa o de braço A maioria Até o violino Acho que é só o Velma Que só usa de munheca É que todo mundo usa Pelo menos os dois Na verdade Tem bastante gente Que acaba usando Esse de pulso Ele é um vibrato Muito usado Na verdade Mas ele é um vibrato Que acaba ficando Mais virtuosístico Mais rápido Esse vibrato de braço Que é um vibrato Que você é obrigado A usar o vibrato mais lento Ele é um recurso Aliás Que é difícil achar Em violinista O legal é você ter As duas coisas Você não vai tocar Tudo virtuosístico E também você não vai Tocar tudo Com aquele som mais amplo Então é legal Você equilibrar E ter as duas coisas Mas no caso do cello Você realmente tem que Adquirir esse vibrato Porque no cello Não tem conversa É esse vibrato aí A amplitude do vibrato É maior Tem que ser cobrado Não tem por onde No cello Bom, Roberto É isso Que mão está de parabéns Que mão toca muito bem Parabéns Muito bem Muito bem Muito bem Pode falar Irmão Jefferson Pode falar A dúvida é para os dois Eu sempre ouvi falar Que o vibrato Ele seria Cômodo Para o final da nota Essa opinião Seria uma opinião Isolada Ou é um conceito Antigo Que não está sendo Mais bem visto Daí eu vi também Que era mais Para notas longas Ou cheias Daí não se usava Por isso que eu acabei Não aprendendo dessa forma Mas eu realmente Eu gosto dessa forma Eu acho que tem muito mais lógica Tem mais realmente harmonia Mais voz Mas eu realmente Não sabia Olha só Irmão Jefferson Eu, para mim Isso é uma coisa que Isso é uma coisa que É um problema É um problema Porque eu já realmente Escutei muitos irmãos Falarem isso E é uma cultura Que se espalha Como se fosse uma verdade Mas não é Você não fazer vibrato Nas notas pequenas Nas colcheias Na verdade é um vício É um vício muito feio Você tem que ter vibrato constante Você tem que vibrar Nas colcheias Você tem que vibrar Nas longas também Se você não está tocando Alguma coisa específica Que pede sem vibrato Você precisa O vibrato Ele dá amplitude Ele dá amplitude Para a frase Ele abre Ele abre o canto Né Agora Como 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 encarregado De orquestra Coisa que Eu duvido Que um dia eu seja Eu quero pedir a opinião Do irmão Eli De Elson Nesse caso Porque ele Como encarregado Ele pode dar Uma posição Um pouco mais Oficial Ao mesmo tempo Que eu sei Que ele pensa Como eu Mas é Uma posição Um pouco mais Oficial Então Meu querido Primeiro O instrumento de cordas Não é um instrumento de sopa Então Esse negócio Que não vibrar Aí é para o instrumento de sopa O instrumento de cordas Sem o vibrato Ele não tem projeção A projeção é mínima É mínima É mínima Então Se você não vibra Não vai ter projeção E acaba que O conjunto Acaba perdendo Entendeu? Fica muito timbre particular De cada instrumento E o conjunto Da orquestra E o vibrato Ajuda Tudo se unir um pouquinho mais O conjunto da orquestra Se perde Então Eu ensino vibrato Em todas as notas Todas as notas O cara está tocando Semicolcheia Vai Vibra nela também Todas as notas Eu sou o contra A maré Mas assim É porque muitos irmãos falam Olha Você tem que ensinar Pouco vibrato Não Pouco vibrato É uma coisa Não vibrar É outra coisa Enfim Eu acho que a gente Não pode Deixar o ptão ficar brega Mas tem que A gente pode Sem vibrato Não tem projeção Não tem som Não tem nada Um violino Nunca vai ter O mesmo som De um trompete Nunca Então Até Vamos tocar piano De corda Na ponta Não Isso aí Para a instrumento De corda Não existe Esse pianismo Pianismo Para a gente Não existe Nosso som Nunca vai atingir A potência Do ensino de metal Então Se a gente ficar Muito piano A gente perde Muita qualidade No conjunto Principalmente Nos irmãos da igreja Que não tem tanta técnica Para fazer um pianismo É muito mais difícil Que fazer um portista Então Pode colocar Os hidratos Aí Pode vibrar Sim E uma coisa Que é interessante Para incrementar Isso Que o irmão Lidielson disse Sobre vibrato Vibrato Nas semicolcheias Com certeza Em todas Fusa Semicolcheia Mas aí que está Tem uma Tem uma forma De você vibrar Nessas figuras rápidas Que não deixa Ficar aquele som Esquizofrênico Assim A cada coisa Meio agitada Então Vamos supor Se você tem um grupo De semicolcheias Você não precisa pensar Que você tem que vibrar Em cada nota Aí que está a vantagem Do vibrato lento Vibrato lento e constante Se você mantém O vibrato lento e constante Se você mantém ele Mesmo que você acabe Não pensando Na nota em particular Para vibrar O globo A coisa toda Soa Como o vibrato Em todas as notas Então A gente nunca pode pensar Na nota em particular No vibrato lento e sim No movimento do vibrato Que tem que ser constante Então O movimento tem que estar assim Sempre assim Se eu estou tocando lento Se eu toco um pouquinho mais rápido O movimento ainda está assim É um movimento lento O movimento não fica mais rápido Com o vibrato Com a figura rápida O vibrato não fica mais rápido Com a figura rápida O vibrato continua lento Numa figura mais rápida também Então você fez vibrato lento Numa figura rápida Você não precisou ficar pensando Que você tem que vibrar Em cada nota O seu vibrato constante Ele já deu a amplitude De vibrato em todas as notas Sem ficar aquela coisa forçada Aquela coisa muito Esquizofrênica Uma coisa calma Uma coisa constante Então É muito importante O vibrato ser constante Maravilha Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Bravo Bravista Viu? Mônio de El Deus abençoe Pela nossa maravilhosa opinião É sempre importante A gente escutar A posição realmente De alguém que Tem esse Peso de ministério Nas costas Irmão Elias Está pronto já? Consegue me escutar? Consegue me escutar? Agora sim Agora está perfeito Já? Derroto? Perfeito Eu queria Tem eco aqui Irmão Escuta quanto tempo? Irmão Elias Irmão Elias Irmão Elias Irmão Elias Irmão Elias Tem que abrir o microfone O microfone está fechado Está aberto Está aberto? Olha o Miltinho Ferreira Está aqui Olha o Miltinho Faz Deus Olha só O Elias Está me ouvindo bem? Oi Elias Sim Ótimo Maravilha Quanto tempo faz Que o irmão Que o irmão Estuda com o irmão Elias E o Elson Um ano Mais ou menos Um ano? Ótimo Então já toca um Paganini Para a gente Já Um ano de estudo com ele Tem que tocar um Paganini Para a gente Já Tenho três anos na igreja E tem um ano Ótimo Um ano de estudo com o professor O que o irmão vai tocar? Um ano? O irmão vai tocar o que? Vai tocar o que? Eu não sei Tem um concerto e tem um hino Qual concerto que é? Qual concerto que é? É um concerto de sites Número 3, 11, 12 3, 11, 12 Sites 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 É Você que escolhe Quer tocar ele ou o hino? Você que escolhe O concerto O concerto O concerto O concerto? Tá bom Maravilha Tá bom Eu não conheço esse concerto Mas Vou te acompanhar aqui Anual Um ouvinte Vai Elias Tá E aí Amém. 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 Você toca demais. Toca muito. Você está super bem encaminhado. Parabéns. Continuem assim. Eu conheço esse concerto de ouvi. Eu nunca parei para estudar esse concerto. É super difícil. Virtuosístico. Tinha uma parte sem espicata. Assim também. Rapidinha. E. Eu acho que essas partes. Essas partes rápidas. Você pode. Você. Não precisa tocar tão rápido. Você pode apreciar melhor. Essas partes. Eu não sei. Eu não sei o que tocar para você aqui para te exemplificar, porque eu não conheço esse concerto direito. Mas vamos supor que tem aquele concerto lá, sei lá, o Max Du, sei lá. Sabe? Tem aquela parte rápida lá, sabe? Sabe essa parte aqui? Então, tem uma estratégia para esse tipo de figura, por exemplo. Quando você tem notas rápidas demais, ligadas, por exemplo. Se você toca essas notas muito rápidas, mesmo que você esteja tocando perfeito, a impressão é de que, às vezes, pode sair até embolado, porque está muito rápido. Então, por mais rápido que você queira tocar, você esteja tocando, porque você tem técnica para isso, você tem que se fazer entender. Se fazer entender, é mais importante do que tocar rápido. Então, qual é a estratégia que a gente usa nesse tipo de figura, por exemplo? A corda Sol e a corda Ré, elas não funcionam em uma velocidade tão rápida quanto a corda Lá e a corda Mi, por exemplo. A corda Sol e a corda Ré. Então, elas são cordas, até pela estrutura dela, mais grossas. Então, elas vibram mais lentamente. Então, quando você toca alguma coisa rápida nelas, tem um esforço maior para quem está escutando para entender. Então, nesse tipo de figura, ao invés de você tocar tudo rápido... Você pode tocar um pouquinho mais lento e acelerar dentro dessa figura. Vou fazer em câmera lenta. Então, mesmo que você não toque a corda grave tão rápido quanto o Ré, para quem escuta, escuta tudo rápido, só que com uma diferença. Escuta rápido e claro. Percebe? Entende o que eu quero dizer? Então, às vezes, você segurar um pouco no começo das ligaduras, por exemplo, você segurar um pouco o tempo e depois acelerar, isso dá a impressão de fluência. É como a harpa. Você já viu como é que a harpa faz? A harpa vai pegar a corda mais grave e vai indo para a corda mais aguda. E ela não pega no mesmo tempo na corda grave. Por quê? Porque a corda grave demora mais para vibrar. Aí, conforme ela vai indo para a corda mais aguda, ela vai aumentando a velocidade. Mas para quem escuta, escuta tudo rápido. É um efeito. Entendeu? Então, pensa nisso quando você tiver figuras com ligaduras e em uma velocidade muito grande. Tá bom? Quando você tem um trecho que contrasta com o trecho rápido, você pode estar variando o tempo. Você pode estar variando o tempo e vibrato para você mudar o caráter. Então, enquanto você tem... Você tem um trecho mais lento, você pode mudar o vibrato, você pode mudar até um profundamento. E aí E aí E aí Tchau. Então, sabe, pegar o seu tempo, sabe, sem pressa, cantar as frases sem pressa, curtir, você tem que curtir a parte lenta, pra contrastar, tem que ter um contraste, quem tá escutando, precisa escutar. Nossa, ele tava numa parte tão virtuosística, tava tão do jeito, mas agora, nossa, parece que ele levou a gente pra um outro ambiente, parece que ele levou a gente lá pro, sabe, tava tudo tão quente, agora ele transportou a gente lá pro Alasca, sabe? Tem que ser, é esse choque que você tem que dar. Então, pega daquela parte lenta, daquela parte que você faz mais lenta, e mostra um pouco isso pra mim, pra contrastar com a parte rada. Tenta mais uma vez daquela parte lenta que você tocou. Eu não tô escutando. O Alascai não tem. Essa parte aqui, Elias. Essa parte lenta que ele tá pedindo. Isso. Eu lembrei do Max Buco por causa dessa parte aí. Parece que... Essa parte lenta, vai lá. Canta, que ele tá pedindo pra você cantar mais. Dá. É na... Isso, sem pressa, sem pressa. Curte. Tem que tocar sem o fone, Elias. Tem que tocar sem o fone de ouvidro. É o fone de ouvidro que tá fazendo isso. Tira o fone. O Alascai tá saindo por lá. Toca sem o fone. Tenta tocar sem o fone. Não, o Alascai não tá com nada. Ele tá na cadeia do chão. Tenta de novo agora. Acho que melhorou o áudio agora. Tenta de novo. Acho que agora tá melhor. Tá? Eu acho que tá. Tenta de novo. Tenta de novo. Amém. 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 Ótimo. Muito melhor. Ô Elidiel, todos os seus alunos são assim? Você fala uma vez e não precisa falar de novo? Já pega e já faz? É assim mesmo? Que isso, você deve ser ninguém do final, hein, Gelson? Você deve ser ninguém do final, hein? Você deve ser ninguém do final, hein? Olha só. Ele tem medo de ver, ó. Você fala uma vez e parece que tirou com a mão ali. Tem um macete com ele pra mão passar pra nós, viu? É. Vou falar pro Eli, meu primo, meu... Meu primo Eli Dalmétrico tem um grande mestre de violino lá em Manaus, viu? Ah, é? Olha só, você vê? Qualquer que é meu primo, eu tenho um de Manaus. Até eu, você se for pra Manaus fazer aula com o Mônio Dias, até eu. Você conhece o Eli Dalmétrico, meu primo? Eu conheço sim, o Eli. Meu primo, ele. Meu primo, ele. Olha, que beijo. Se você encontrar com ele, dá um abraço. Lembra dele também? Ah, sim. Ele é o senhor da nossa central aqui, né? Nossa central aqui. Ah? Ele é o senhor da nossa central, irmão Eli. É, né? Justo com o Thiago Lugares, né? Olha só, hein? O Mônio Domenico é costa quente, rapaz. Costa quente. O Elias. 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 Oi. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito melhor. Outra coisa. É outro mundo, tá? Então, tem certos tipos de postura que você pode ter nessas horas, que podem ajudar a ampliar o seu som também. Então, às vezes, se você toca alguma parte muito séria, rápida, séria e olhando pra ele, não é uma coisa. Você pode fazer isso. Você tem agilidade no dedo, né? Essa coisa de agilidade no dedo, né? Quando você vai fazer uma parte de cantado, que você quer ampliar o seu som, você também deve ampliar a sua postura. Entendeu? Quando você amplia, quando você abre a sua postura, você também começa a ampliar as coisas. Quando você abre mais a sua postura, abre mais o menino, você também começa a abrir mais o vibrato, você começa a abrir mais a frase. Uma coisa puxa a outra, sabe? Então... Então... ... ... ... ... ... ... ... ... ... que você olha como você encara o instrumento nessa hora que você tá fazendo, é tudo. Porque ela determina também as diretrizes das frases que você vai fazer. Entende? Entende? Eu acho que o som tá um pouquinho melhor agora. Você quer começar de novo pra eu ver melhor como você tá tocando? Eu acho que agora tá melhor o seu som. Quer começar de novo? Sim. Na parte de novo? Na parte de romance do início do início. Pode ser do início. Pode ser do início. Pode ser do início. Quer pegar alguma parte específica, Elidielson? É. Não, não, não. Ele pode... É do concerto. Eu tava repetindo como eu falou. Ah, tá. É, pode ser do início mesmo. Pode ser do início mesmo, Elias. Agora acho que tá dando pra ouvir melhor. Vamos ver se a gente consegue escutar. Vamos lá. O que é isso? Elias, 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 está muito bom, está muito bom. No começo, eu gostei muito porque você conseguiu sentir que você conseguiu relaxar, colocar o violino um pouco mais para o lado. Toda vez que você olha muito para o instrumento, você sai do plano auditivo e você começa a entrar no plano visual. E aí você começa a dar menos importância para o auditivo e começa a dar mais importância para o visual, para o que você está vendo. Porque o que a gente vê sempre assusta mais a gente. Então, nessas horas que você começa essa parte rápida, por exemplo, se você conseguir, sei lá, de alguma forma se transportar dessa parte e não pensar na dificuldade disso, talvez nem olhar para o violino, talvez nem olhar para o violino, você tocar a parte rápida como se você estivesse tocando uma parte lenta. Pode ser o que for, pode ser a coisa mais difícil que você imaginar, pode ser um capricho de Paganini, mas, sabe, não dá tanta importância que é muito difícil, sabe? Não, não, é tipo, parece que fica uma coisa que você está tocando como se fosse uma musiquinha lenta, sabe? Você realmente brincar com isso, você realmente, não está tocando nada, está tocando... Você não está tocando nada, realmente, sabe? Relaxa o pescoço na hora que você está na hora de me escutar. Está me escutando agora? Acho que estou na hora de me escutar. Está me escutando? Não estou escutando. Não estou escutando. E agora? Está me escutando agora? Está me escutando agora? Está escutando? Está escutando, Elias? Não estou escutando. Ah, que pena, hein? Não tem problema. Não acredito, Elias. Você perdeu o capricho número um de Paganini, cara. Não, não pagaria. É mais para eu falar o que eu penso. Depois você fala para ele, então, Eli Gelson. Sim, eu estou gravando tudo aqui. Isso, serenidade. Serenidade na hora de tocar rápido. Ninguém precisa saber que é difícil. Só você e Deus. Mas ninguém. Relaxar o pescoço nessas horas de tensão. Porque são horas que realmente preocupam a gente. Será que a gente vai conseguir tocar? Será que vai dar certo? Será que vai dar tudo errado? Não. É realmente, sabe, nessas horas ter a frieza. A frieza de você relaxar o pescoço, soltar o ombro, sabe? E pensar em outras coisas. Pensar na linha da música. Você ter essa frieza aí, né? Estou falando de uma aula de alto nível aqui, né? Não é qualquer coisa que eu estou falando aqui. O menino já está pronto, né? O menino já está pronto. Pegar e fazer concurso. Mandar para fazer concurso aí. Menor, hein? Pegar e mandar. Está pronto. Maravilhoso. Que trabalho, hein? Que trabalho. Bom, agora faltou o irmão Giovanni, é isso? Olha só, irmão Giovanni. O irmão Giovanni vai ser o último. Agora o Claudinei e França ficou ali tocar um hino para nós, né? Claudinei e França também. Claudinei e França, você está com o menino aí? Não, Roberto. Está com o violinei, Claudinei? Sim. Vamos tocar um hino? Vamos tentar, né? Opa, vamos ver. Oi? 3, 9, 5. 3, 9, 5. Coloquei só meu mato, se tocar em perna, vai sim. Aí, perfeito. Tá bom? Ótimo. 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 Amém. 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 Maravilha, está se arriscando mais agora. Vamos, se arriscou, é? É isso aí, tem que arriscar. Quem não arrisca, não petisca. É um ditado muito certo esse. Tem que arriscar, tem que arriscar. Você começou a arriscar os desilhados outro dia. Você vai ver, daqui duas semanas, já não vai ser um bicho de sete cabeças. Você vai arriscar o desilhado. Você vai... Ah, não é toda hora que eu vou me dar mal. Então, vou arriscar de novo. Você vai ver que não é toda hora que você vai se dar mal. As coisas vão começar a acontecer. Você vai ficar mais relaxado. A maioria das vezes que a gente erra é porque a gente está tenso. Então, se você... É o que eu estava falando com o Elias agora. Se você se preocupar na hora da dificuldade, justo nessa hora, justo nessa medida da hora, conseguir relaxar nessa hora, você vai conseguir dar o melhor de você. Então, você tem uma situação de risco aqui. Deixa eu ver. Então, tem isso aqui. A situação de risco está aqui. Então, chegou nessa hora, é a hora que você tem que estar o mais relaxado possível. Então... Bem nessa hora, você tem que relaxar para você conseguir dar o seu melhor, sabe? É a hora mais difícil? Então, vou vibrar mais. A gente tem que vencer esses tabus, sabe? E a hora mais difícil, é a hora H. Então, é para lá mesmo que eu vou. Se for quebrar a cara, vai ser com gosto. Vou quebrar com gosto. Então, é essa a ideia que você tem que sempre ter. Quer tocar uma oitava acima? Quer tocar oitava? Vamos lá, né? Se for para quebrar a cara, né? Vamos ver. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Bravíssimo, bravíssimo, às vezes quebrar a cara não é só ir para o agudo, às vezes quebrar a cara também é você ter que voltar, você tem que voltar para a primeira posição para depois ir de novo, sabe? Então, não tenha medo de você voltar para a primeira posição. Então, você tem... Sabe? Faz um trecho inteiro na corda mídia, sabe? Às vezes você tem que ter coragem também para voltar para a primeira posição, fazendo a segunda posição, para depois voltar de novo, ir de novo. Tem que ir e voltar, ir e voltar. Por isso que eu falo que é importante que ele diz isso lá, que eu sempre falo para vocês, né? Tocar com o dedo só. Tocar com o dedo só. Tocar com o primeiro dedo. Tocar com o segundo dedo. Por quê? Essa barreira de mudança de posição, ela vai se quebrando aos poucos, né? E aí não vai ficar aquela coisa impossível, que sempre parece que é uma coisa possível. É uma coisa sempre possível de se fazer. Então, você não precisa ficar pensando muito, parar para pegar a calculadora para fazer conta, para ver se dá aquela posição. Não, não precisa, sabe? É só arriscar que vai dar. Vai dar certo. Mas eu fico muito honrado de estar aqui com vocês. É uma renota. É uma renota. Irmão Claudinei encarregado, dando essa aula para a gente. Esse verdadeiro show aí para a gente. Show de humildade. Deus abençoe você, viu? Amém. Um abraço para todos. Oi, Roberto. Oi? O que está falando? Marcelo. Ô, Marcelinho. Ô, para. Um minuto. Menos de um minuto, irmão. Dá uma olhada no grupo gestor. Aí o irmão volta aqui. Ah... Tá bom. É muito importante, Marcelinho? Bastante. Tá bom. Espera aí. Marcelo, leva ela para lá. Não dá para a porta da entrada. Para ela voltar aqui. Fala assim, olha. Aí, voltou. Olha que cachorro bonito esse aí, irmão. Pagarinho. 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 Pastor alemão, é? Calma, come devagar. Pastor alemão. Olha só, confirmação, hein, Marcelinho? Você viu, meu irmão? Meu Deus do céu, confirmação, hein? Confirmação. Santo Deus. Estou muito contente. Conta por mão, Claudinei, irmão, Roberto. Conta. Conta, conta você. Conta. Conta, irmão Celso. Então, deixa o irmão Celso contar. Ah, não, não. O mérito é de todos, né? Mas a honra, realmente, é o nosso Deus, que confirmou hoje a postagem desse hino no grupo dos gestores. A letra na íntegra. Na íntegra. Foi isso, né, irmão Sodré? Foi isso. O senhor falou pra nós, irmão Claudinei, que iria estar conosco hoje, nesse evento. E falou, e confirmou através desse hino, falou esse hino pra nós, né? E desde o início do evento, o irmão Roberto falou que ia pedir pro irmão tocar um hino. e Deus nos fez saber que era esse hino, era esse momento. Então, o irmão confirmou pra nós, como sempre o irmão Celso fala, um evento técnico e espiritual. Estou contente. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou arrepiado. Estou arrepiado aqui, né? Olha, o Elisiel está arrepiado também. Engraçado, né? A gente sente a presença de Deus, arrepia, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque esse hino eu treinei o hino. Olha só. Eu treinei ele. Eu saia cliente da loja, eu pegava, treinava esse hino, toquei o dia inteiro esse hino. Então, presta o maior a Deus por mim. É uma região que tem bastante necessidade de cordas. E o primeiro instrumento que eu ouvi tocar que me deu vontade de aprender era violino. Mas que não tinha quem ensinasse, sabe? Aí eu toquei vinte anos clarinete. Aí depois toquei um pouquinho esclarone baixo. E agora um ano e meio o senhor parou de estar com o violino. Tá o meu tio também aqui, que ele tá na live com nós aí. pro irmão Jairo. Glória a Deus. Glória a Deus. Morava no Pinhão. Moro no Pinhão ainda. E... Mas agora o senhor preparou que faz um ano e meio que toque o meu violino. Ia fazer o teste pra trocar-se pro coto de adulto, né? Mas aí veio a pandemia. Mas graças a Deus que eu comecei a fazer aula com o Roberto. E tô vendo bastante evolução, irmão. Então dê uma hora, Deus, por mim. Para que o senhor nos dê força de continuar nessa missão. Glória a Deus. Deus tá pro irmão. E creio também que Deus tá pro mim, irmão. Que Deus tá na minha vida também. Deus abençoe os irmãos. Tô muito contente. Amém. Espero um dia que os irmãos venham aqui visitar nós aqui em Guarapava. Vai ser uma honra pra nós. Pode que a gente vai, hein? Depois dessa a gente vai mesmo. Pegar um pouquinho da virtude e da benção, né? Poxa vida, hein? Olha só que... É só o começo só das bênçãos, viu? Nós queremos. São só bênçãos temporais, só. As eternais estão por vir e vai vir ainda com você em vida. As eternais. Deus abençoe. Deus abençoe. Que movimento de Deus maravilhoso no nosso meio, né? Glória a Deus. Toda a honra e glória a Deus, né? Santo Deus. Arrepiei de novo aqui. Meu Deus do céu. Deus abençoe, irmão Cadinei. Amém. Que alegria, viu? Que alegria. Que alegria. Deus abençoe. Alegria de alma. Não existe alegria maior que essa. Alegria de alma, viu? Não existe. Santo Deus. Glória a Deus. Se os irmãos me desse a honra, irmão, eu queria que o Monjairo falasse algumas palavras aí. Claro. Por favor. Aprendi muito com ele também. Estou meio encarregado no tempo. Olha só, irmão Jairo, por favor. Irmão Jairo, falai com nós aí. Violininho se dê primeiro também, viu? Olha, já vai chegar tocando então. Aos Deus, irmãos. Amém, Monjairo. Sim. Tudo bem? Que alegria, né? Movimento gostoso que Deus está fazendo na live. Primeira vez que eu estou participando da live dos irmãos. mas o irmão Roberto faria. Conheci ele num vídeo e... Não sei se os irmãos concordam comigo, mas a gente... Tocando dois violinos não consegue, acho que, fazer o que ele faz na corda dupla sozinho, né? Eu sou Deus. Eu sou perfeito. Mas... Estou contente de ver o irmão Claudinei, a evolução que ele está tendo no violino aí. Resultado de... Trabalho bonito que os irmãos têm feito, o irmão Roberto tem auxiliado ele e... Muito bonito mesmo. Glória a Deus. Abençoe, irmãos. Seja bem-vindo, irmão Jairo. Quer tocar alguma coisa? Sente tocar alguma coisa pra gente? Nossa, irmão. Rapaz. Alegra do salmo aí. Deixa eu resgatar o instrumento aqui. Peraí, só um minuto. Quer ir resgatando aqui, enquanto a gente faz uma aula e o irmão vai se preparando? Faz isso, então. Faz isso, então, né? Sim. Vamos organizar aqui. Isso, organiza, organiza. A gente volta, irmão. Só para as mãos, honra. Tá. Parabéns. Abençoe. Amém. Vamos pegar aqui então o Giovanni, que está fugindo da gente? Eu? Abençoe. 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 Faz umas três horas que eu não escuto sua voz, Giovanni. Eu já estou de olho em você, hein? Eu estou quietinho. Estou quietinho. Estou em paz. Deixa o irmão Jairo tocar. Não, o irmão Jairo já vai vir. Já vai tocar. Deixa ele se preparar ali. Fica preparado ali na comunhão. Aumenta o som seu aí, irmão Giovanni. Aumenta o som para melhorar a qualidade. E toca aí. Faz nós sentirmos mais a presença de Deus aí. Está me ouvindo? Sim. Está me ouvindo bem? Muito bem. Vamos tentar, tá? E no 383 do Inário 4. Inário 4? Isso. Olha, senti virtude agora, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Glória a Deus. Glória a Deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Até mais espiritual Não sei nem o que te dizer muito Tá lindo Que presente que você deu aqui pra gente Deus abençoe, viu, por esse presente Eu acho esse hino lindo demais É maravilhoso É maravilhoso Como Deus fala com a gente Através desse hino Que coisa Nem sei o que te dizer A gente trabalha na aula Num outro momento Tá lindo, tá lindo Que presente, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe vocês Deus abençoe, que presente, viu O irmão Jairo já tá pronto? Já? Irmão Jairo? Tá pronto, irmão Jairo? Bom, enquanto o irmão Jairo Não tá pronto Tá pronto Tá pronto Tá pronto Ah, olha só Vamos, vou tocar Vou tocar o hino 2 aqui Perfeito Pode ser? Com certeza Alegra nossa alma Mais ainda Vamos lá Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Amém Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto